Bota bem! Bota bem que perigo não tem. Quase matemos na estrada. Peguei a égua do Bruno na terceira légua lá e descemos lá pra uma estrada de chão numa serrinha lá. Tinha que descarregar a zero, desceu o caminhão vazio. Peralzão, começou a fritar os freios. É só ferro mesmo. Na volta vamos pro Farroupilho, depois eu desço até lá embaixo. Ô Pinhal da Serra! Tá louco? Parece eu. Olha lá o jardelino. É isso aí! Oi, oi! Pera aí! Pera aí! Eu xincho ela aqui nos trem. Vamos lá! Apagar! Pera aí! 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 Da boia? Peguei uma corredeira ali e na hora que joguei o laço lá, vai acabar cortando o pano lá Que raiva! Ela acorda aqueles pneus que estão de pé lá Tem que se preparar antes da água ali e recortar E aí, vamos lá, vamos lá Pescoço 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 Pesco 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL